O microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira Angola o mundo culpita, mas é o povo que tem feitiça A pão no beat capricha, porque sou rara, tipo o meu vídeo Eu sou mesmo eu, a dama é muito agressiva Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa A curaque, a cura, está em fora Com o golpe, que está batendo, não tem fora Weke, 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 weke São piatas, weke, 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 weke Rima pesada, tipo embondeiro Eu faço o que eu quero, canto brangolha pro mundo inteiro No cu de limpeiro, sou palanca negra gigante Sigo a passada de Ginga Bande, sigo a corrente do Dande Trago um feitiço de dobe grande Tem por no mapa hoje